Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Você sabia que a água do coco pode tratar, ajudar com alguns problemas de saúde? Aposto que não, aposto que você não sabia. Então, presta atenção e fica até o final do vídeo. Para quem não sabe, a água de coco pode fazer muito bem para os rins, ajudando até mesmo para quem tem problema nos rins e até prevenir que problemas apareçam. Bom, consumir com regularidade a água de coco diminui a produção de radicais livres e os níveis de oxilato na urina, responsáveis pelas formações de pequenos cristais nos rins. Além disso, a água de coco é considerada um diurético natural, já que aumenta a quantidade de urina e ajuda a eliminar as toxinas do seu organismo. É preciso ter atenção, no entanto, em pessoas com falência renal, com risco de aumento de níveis de potássio no sangue. Nesses casos, o consumo deve ser evitado. Bom, diminui também a pressão alta. Por conter potássio, a água de coco ajuda a baixar a pressão arterial. Alguns estudos apontam que o nutriente atua como um vasodilatador, que contribui para controlar este problema, sendo muito indicado para quem é hipertenso. Também melhora o seu desempenho físico. Quem pratica atividade física regular, pode ter na água de coco um importante aliado. Além de ajudar na hidratação, a bebida repõe minerais como potássio, magnésio e sódio, que são perdidos durante o exercício, por exemplo. E assim, você terá um corpo hidratado e com mais energia. Outra curiosidade é que a água de coco pode ajudar na ressaca. Para quem ingeriu bebidas alcoólicas em excesso, consumir água de coco pode ser uma boa pedida. Isso porque ela ajuda a desintoxicar o organismo e reduzir os sintomas da ressaca, que geralmente surgem no dia seguinte, como dor de cabeça, vômitos e até enjoo. Pode também ajudar a controlar a diabetes. A água de coco também pode ajudar a controlar os níveis de açúcar no sangue. Ela contém magnésio, que aumenta a sensibilidade à insulina. Portanto, pode ser benéfica para quem tem diabetes. Mas atenção, o consumo dá a ser moderado, pois possui carboidrato em sua composição. Há muita gente que tem dúvida. A água de coco emagrece? Bom, nenhum alimento ou bebida isoladamente engorda ou emagrece. Tudo depende da frequência e quantidade na alimentação. Mas a água de coco pode ajudar o corpo a se manter hidratado, o que contribui com a saciedade, fazendo você comer menos ao longo do dia. Além disso, ela é diurética, ou seja, aumenta a quantidade de urina, prevenindo aquele inchaço corporal e sensação de ganho de peso, que geralmente as mulheres sentem quando estão aí com esse problema. Vamos então tomar água de coco pelo menos três vezes por semana. O ideal é que fosse todos os dias, mas se não der, três vezes por semana é excelente.